A terra bem plantada A terra seca é um sinal de sofrimento Como é que eu vou viver nesse planeta feliz? A terra seca é um sinal de sofrimento Como é que eu vou viver nesse planeta feliz? Eita mundo velho sofrido Eita mundo velho sofredor Como era bom plantar dentro da gente A semente da paz e o amor Eita mundo velho sofrido Eita mundo velho sofredor Como era bom plantar dentro da gente A semente da paz e o amor Crianças que eu vejo noite e dia Com a barriga vazia sem ter nada pra comer Enquanto isso na mesa de um cidadão É jogado fora um pão Ele de nada quer saber O planeta ameaçado pela guerra Pela fome e a miséria Vive nessa condição A violência já tomou conta da paz Não se pode viver em paz Entre as balas e o canhão Eita mundo velho sofrido Eita mundo velho sofrido Eita mundo velho sofredor Como era bom plantar dentro da gente A semente da paz e a semente da paz e o amor Eita mundo velho sofrido Eita mundo velho sofredor Como era bom plantar dentro da gente A semente da paz e o amor Crianças que eu vejo noite e dia Com a barriga vazia sem ter nada pra comer Enquanto isso na mesa de um cidadão É jogado fora um pão Ele de nada quer saber O planeta ameaçado pela guerra Pela fome e a miséria Vive nessa condição A violência já tomou conta da paz Não se pode viver em paz Entre as balas e o canhão A violência já tomou conta da paz Não se pode viver em paz Entre as balas e o canhão Eita mundo velho sofrido Eita mundo velho sofredor Como era bom plantar dentro da gente A semente da paz e o amor Eita mundo velho sofrido Eita mundo velho sofredor Como era bom plantar dentro da gente A semente da paz e o amor Eita mundo velho sofrido Eita mundo velho sofredor Eita mundo velho sofredor Como era bom plantar dentro da gente A semente da paz e o amor Eita mundo velho sofrido Eita mundo velho sofrido Eita mundo velho sofrido Pra minha história contar Eu vim lhe pedir ajuda Pra minha gente o senhor olhar Tô vindo da terra seca Por onde um dia a voz nem se passou Eu vim lembrar o que prometeu Parece que se esqueceu Que nunca mais lá voltou Doutor, vim lhe pedir Honestamente de coração Pra olhar pra minha gente Que deixei lá no sertão Nosso prato está vazio Falta água pra beber Só vim lhe pedir ajuda, seu doutor Pra não deixar nós morrer Até o trabalho doutor Agora me fugiu das mãos Até a minha enxada, seu doutor Eu encostei com razão Todo dia eu peço adeus A Jesus, nossa senhora Pra mandar uma melhora Ao meu sofrido sertão Doutor Doutor, eu não tenho culpa De ter nascido assim De ter nascido assim Honesto e trabalhador Por esse mundo sem fim Esse não foi o meu desejo De nascer um sertanejo Nem tampouco um brasileiro Não fui eu que quis assim Até o trabalho doutor Agora me fugiu Agora me fugiu das mãos A terra minha enxada, seu doutor Eu encostei com razão Todo dia eu peço adeus A Jesus, nossa senhora Pra mandar uma melhora Ao meu sofrido sertão Doutor, eu não tenho culpa De ter nascido assim Honesto e trabalhador Por esse mundo sem fim Esse não foi o meu desejo De nascer um sertanejo Nem tampouco um brasileiro Não fui eu que quis assim Nem tampouco um brasileiro Não fui eu que quis assim Nem tampouco um brasileiro Não fui eu quem quis assim Ele vai seguindo a vida Junto com sua família Ele sabe o sofrimento é grande Mas tem que lutar É um herói sofredor Sua barriga vai sentindo a dor Com suas mãos encalejadas Do cabo da enxada É um lutador De manhã quando levanta É a mesma preocupação Enquanto um filho está deitado Outro do seu lado pedindo um pão A água sumiu das vasilhas Num prato falta o que comer Sofre e chora o dia todo Só na esperança De sobreviver Em quando existem mesas fartas A desgraça toma conta do sertão E ninguém liga pra nada Porque em sua casa Nunca faltou um pão Será que aquela gente É diferente Da nossa nação Morre como um indigente Na sua luta Pra preservar o chão Morre como um indigente Na sua luta Pra preservar o chão Outro filho se levanta Tenta dormir Não adianta Sua barriga vazia Chora noite e dia Triste madrugada Pai, mãe, com filhos seus Diz vamos rezar pra Deus Só ele vai nos ajudar Nessa caminhada Pai, mãe, com filhos seus Diz vamos rezar pra Deus Diz vamos rezar pra Deus Só ele vai nos ajudar Nessa caminhada Enquanto existem mesas fartas A desgraça toma conta do sertão E ninguém liga pra nada Porque em sua casa Nunca faltou um pão Será que aquela gente Será que aquela gente é diferente Indigente? Assim